Vamos para a Zona Sul então, no Floresta. Olha só o que aconteceu, teve acidente de trânsito envolvendo duas motocicletas. Veja comigo. Em Joinville, o corpo de bombeiros foi acionado para atender uma colisão entre duas motos. O acidente aconteceu na rua Santarém, no bairro Floresta, Zona Sul da cidade. Somos acionados para um acidente envolvendo duas motos, chegando aí no local. Deparamos com três vítimas, são vítimas estáveis. As vítimas foram encaminhadas ao Hospital Municipal São José para avaliação, sendo uma delas com suspeita de fratura. Com uma suspeita de fratura em pulso, então está referindo muita dor. Então está sendo levado ao hospital de referência para avaliação e confirmar se há ou não fratura. Bom, então assim, há a suspeita da fratura, que a gente viu o bombeiro explicando para a gente. Mas é tanto acidente envolvendo carro, moto, carro, bicicleta, moto com moto, que a gente fica assim preocupado, porque a gente vai mostrar de novo as imagens para você aí de casa. Isso foi aqui no Floresta, na nossa cidade. A gente fica preocupado porque assim, não tem proteção, exceto o capacete. Qualquer batida envolvendo motocicleta, quem está na moto, meu amigo, se machuca bastante. Um ralado no joelho, no cotovelo, ombro, é inevitável. E ainda há situações em que esses acidentes provocam lesões mais graves. Tem gente aí que se machuca inteiro, quebra vários ossos do corpo. É preocupante. Andar de moto exige muita habilidade de quem está ali no comando e muita atenção, principalmente, de quem está dentro do carro. E eu falo isso porque, olha, a tal da coluna que fica no carro atrapalha a gente de enxergar a motociclista, que eu vou te falar. É difícil demais. Às vezes a gente está dirigindo e a coluna que fica entre a porta e o para-brisa esconde o motociclista. A gente não consegue ver e muitas vezes a gente acaba avançando, achando que não está vindo ninguém e acaba atropelando, batendo o carro. É lamentável.